Foi proposto pela Assessoria de Direitos Humanos, Política para Mulheres da Prefeitura de Curitiba e teve como justificativa oficial, aspas, proporcionar uma mudança de comportamento e disseminar informações para, por fim, a relação de dominação, desvalorização das mulheres e violência de gênero, fecha aspas. Estão de acordo com a Prefeitura. É um conteúdo para toda a sociedade, não só para os guardas municipais ou funcionários públicos, empregados públicos. Tem quatro horas de duração e pode ser acessado naquela modalidade EAD, o Ensino à Distância, pelo portal Aprendeira. Agora, a questão de gênero não é só na Prefeitura de Curitiba que rendeu pauta, na Câmara de Vereadores também, só que por lá a polêmica foi intensa. Um projeto chamado Política Municipal de Empoderamento das Meninas e Adolescentes provocou discussões entre os vereadores. Na última sessão em que o tema foi analisado, o debate levou duas horas e meia, mas precisou ser retirado de pauta por falta de acordo. Em razão dos ânimos exaltados, a discussão foi adiada por 84 sessões, ou seja, jogaram lá para frente o tema muito quente, então só em outubro, depois das eleições, já terem definido quem serão os próximos vereadores da cidade a partir de 2025. O texto que levantou todo esse debate polêmica foi apresentado pelos vereadores Marcos Vieira, do PDT, Giorgia Prates e professora Josete, as duas do PT, além da vereadora Maria Letícia, do PV. Então, segundo a proposta, a Política Municipal de Empoderamento das Meninas, ela teria ali a realização de eventos educativos sobre o tema, como palestras, rodas de conversa, e também teria ali ações como seminários, workshops, para que as adolescentes e jovens de 12 a 18 anos pudessem se defender de violência sexual, discriminação de gênero e outras violações de direitos fundamentais. O projeto também pretende criar, de próximos a 11 de outubro, a semana ali do empoderamento, incluindo a data no calendário oficial de eventos. Só que o assunto acabou gerando uma série de brigas entre os vereadores, principalmente entre os mais conservadores, como Osias Moraes, do Republicanos, Rodrigo Reis, do União Brasil, Ezequias Barros, do PRD, Eder Borges, do Progressistas. Os vereadores alegavam que o texto não poderia avançar por conter ali questões de ideologia de gênero e que, por isso, precisaria ser redigido. Os vereadores progressistas reclamaram durante o debate que aquela fala se tratava de um absurdo, a falta de apoio a um projeto que seria do interesse de todos. Já os conservadores disseram que a mensagem, a partir dessa medida, teria ali sentidos ocultos e poderia ter múltiplas interpretações. Com a falta de consenso e discussão, então o texto teve esse resultado que a gente adiantou. Foi jogado lá para outubro e agora os propositores vão ter que construir caminhos para angariar apoio entre os vereadores descontentes. O vereador Rodrigo Reis, que foi um dos mais críticos, disse que votou pelo arquivamento da proposta, mas como não houve apoio da maioria para que o texto fosse rejeitado, a decisão foi retirar a discussão de pauta. Eu quero debater essa questão do projeto de empoderamento de meninas e adolescentes. Começa pelo tema, meninas e adolescentes, então quer dizer, não tem a idade, então são crianças, né? Empoderamento de crianças, esse é o tema principal. Dentro do projeto tem dois assuntos que nos interessam bastante, que somos contrários, que é a questão da identidade de gênero e tem uma pauta que diz que vão ter aulas ou espaço para ter aulas para assuntos cientificamente aceitos, o que é um absurdo, porque assuntos cientificamente aceitos você pode colocar para as crianças uma série de assuntos que os pais não gostariam que tivesse dentro da sala de aula. Nós discutimos bastante o projeto, eu fui contrário ao projeto de empoderamento de meninas e adolescentes, eu fiz a defesa enfática e na hora da votação nós queríamos que o projeto fosse votado, para que a gente arquivasse o projeto, mas apenas seis vereadores de Curitiba votaram para o arquivamento. Eu não concordo com o projeto, eu lutei para que o projeto fosse colocado em votação para que a gente arquivasse o projeto, mas vários vereadores se omitiram na hora da votação, muitos, alguns saíram do plenário, outros não se manifestaram e acabou por ser, para dar oportunidade para elas retirar o projeto para jogar lá para a véspera da eleição para ser aprovado. Eu sou contra o projeto de empoderamento de crianças, meninas e adolescentes, não sou favorável porque colocará pessoas alheias à família discutindo questões de sexualidade com as crianças dentro da escola. Isso é inadmissível no meu ponto de vista. Já a vereadora Georgia Prates, do PT, que é uma das autoras desse projeto, explica que o texto, na verdade, quer assegurar que mulheres jovens de 12 a 18 anos tenham acesso a informações que evitem violências ou que elas saibam como se defender e a quem denunciar problemas. A política municipal do empoderamento das meninas e das adolescentes prevê a realização de eventos educativos sobre o tema, como palestras, rosas de conversa, seminários e workshops, de forma que as jovens de 12 a 18 anos de idade, por meio do processo do autoconhecimento, possam se defender da violência sexual, da discriminação de gênero e também de outras violações dos direitos fundamentais. Desde o início do debate em plenário, ele desvirtuava a intenção e o verdadeiro foco do projeto. O debate inteiro foi sendo feito como se fosse uma proposta de ideologia de gênero, quando, na verdade, ele pretende várias outras coisas. Os vereadores fizeram ali um show de likes e colocaram uma visão totalmente deturpada sobre todo o projeto, porque ele não trata realmente de ideologia de gênero. É um debate sobre a formação educacional para evitar as violências que muitas jovens acabam sofrendo, seja por falta de informação sobre seus direitos ou sobre a ausência de conhecimento sobre como denunciar e onde também. E para chegarmos a essas nuances, nós precisamos trilhar um caminho de empoderamento, que nada mais é do que ajudar a essas adolescentes a terem o conhecimento de si e dos limites do outro sobre o seu corpo. E aí cabe ressaltar, destacar que existem também estudos sobre isso, que dizem que há a necessidade, que revelam a necessidade de a gente ter essa preocupação. Então, por dia, 1.043 adolescentes se tornam mãe no Brasil. E por hora, são 44 bebês que nascem de mães adolescentes, sendo que dessas 44, duas têm idade entre 10 e 14 anos. O adiamento faz ao menos com que nós tenhamos outra oportunidade para buscarmos um debate mais honesto, mais qualificado e que não tire das mulheres o direito que elas têm de ter a informação para que em todas as situações de risco ou de violências, elas possam dizer não e buscar também os seus direitos. Muito bem, está aí a fala da vereadora Georgia Prates, não custa reforçar que o projeto Política Municipal de Empoderamento das Meninas e das Adolescentes tem apoio de organizações, por mais elas na política, e coletivo Mães Pretas, que acompanharam presencialmente a discussão na Câmara de Vereadores, Mark. Vamos lá, algumas considerações sobre tudo isso. Primeiro, é preciso separar. Uma coisa é discussão de gênero, outra coisa é denúncia de criminosos. Quem faz o que não deve com crianças tem que ser processado criminalmente, tem que ser punido, tem que ser caçado mesmo. Não é possível admitir nada, nada que chegue perto disso. Agora, se usa um assunto importante, que é a prevenção de abuso sexual, com o ensino de identidade de gênero. Quando se fala em identidade sexual, se mente, por aí, sobre o que é ser menino e sobre o que é ser menina, e sobre a existência da diferença sexual. Em nome da inclusão, eles geram confusão e colocam as próprias crianças em risco. Vamos lá, doutrinação não é educação, é manipulação. É importante reforçar isso. As convicções morais e religiosas ensinadas pelos pais devem ser respeitadas. O Estado laico, inclusive, não é um Estado contra quem quer que seja. É um Estado que permite a plena liberdade de cada um professar a religião que quiser, desde que isso não afete o próximo. É isso. Se confunde no Brasil. O Estado é laico, não pode ter religião. Quem disse? Claro que não. Porque se confunde tudo. Aí colocam tudo no mesmo bolo e não ajudam no debate. No debate que, muitas vezes, iria ajudar uma das partes. Vamos lá. Há estudos que dizem o contrário do que a vereadora falou, por exemplo. Tem uma psiquiatra, que é a Julieta Cucharo, que traz esses dados, por exemplo. Ela coloca que a ideologia de gênero pode ser usada para fins políticos e ideológicos. Ela cita até a Judith Butler, que é um papa para o pessoal da discussão de gênero sobre esse assunto. Ela tem lá a teoria queer, como que é. E coloca ali que isso tem que ser levado como uma missão política. E psiquiatras dizem que a criança não tem maturidade para lidar com situações complexas. Nessa primeira infância, principalmente, não se pode interferir na evolução, no desenvolvimento da identidade de gênero. Porque pode causar, inclusive, sofrimento e confusão. É importante que as pessoas estudem, pois precisa ver se essa proposta é mesmo algo ético. Então, a Câmara está correta. Não é só jogar para frente o problema. São 86 sessões aí, só falamos não. Ficou lá para outubro, depois da eleição. Não é por acaso. Eles não querem debater isso no processo eleitoral. Não sei se é o melhor caminho. Mas, que bom. Nesse meio tempo, tem que ter audiência pública. Tem que chamar especialista. Tem que trazer ali as duas posições para o debate evoluir de fato. Não se dá para admitir que a ideologia de gênero traga mais fúria para a sociedade do que luz. Porque a intenção é outra. É conscientizar. Não é dividir. E, infelizmente, a gente vê alguns setores ali dos dois lados querendo polarizar, dividir. É importante debater e trazer todos os dados, os números. Aí você usa o número conforme lhe convém. Você pega números de uma região continental, como é o Brasil, com 210, 220, Rafaela Moron, milhões de habitantes e pega lá um dado unitário de 1, 2 e joga como se fosse ali o arcabouço de toda uma posição. Calma. Os números precisam ser bem estudados e bem entendidos. Então, essa discussão precisa avançar e não dá para o Estado impor nada. Quem decide educação de filho é pai e mãe. A escola ajuda, no máximo, em uma instrução. E, por isso, os pais e mães que nos escutam agora precisam assumir também sua responsabilidade. Não deleguem ao Estado a função de educar os seus filhos, porque vem isso aí. Então, converse com o seu filho, converse com professores, acompanhe o que está acontecendo para que você não seja pego de surpresa ali na frente. O debate é necessário, é importantíssimo e tem que ser feito com o rigor que o assunto precisa. Os lados todos exporem suas opiniões, seus dados, para que se chegue em uma linha limite ali na frente. Agora, sobre aquele curso ali, Rafaela Moron, é isso, né? Nesse eu conto o curso, acho que tem que fazer. Como é que é o nome do curso mesmo? Curso da masculinidade consciente. É, e é importante separar as coisas. O homem masculino de verdade, ele é cavaleiro. Lembra como é que funcionava o cavaleirismo? Rafaela Moron, que é bem experiente, como eu. Vamos lá, o que o homem aprende em casa? A boa masculinidade. É proteger a mulher. Então, o homem que pensa em fazer qualquer coisa contra a mulher está errado na essência de ser homem. O que a gente aprende? Quando está andando na rua, você fica do lado da rua. Não é isso que a gente aprende? Para proteger a mulher. Você puxa a cadeira para a mulher. Você abre a porta do carro para a mulher. Você defende a mulher como se não houvesse outra prioridade na sua vida. Se você ver uma mulher recebendo qualquer tipo de agressão na rua, você para o que está fazendo e vai lá defendê-la. É isso que a boa masculinidade ensina. Mas colocam, Rafaela Moron, e esse que me incomoda, em um pacote lá, claro que há babacas, óbvio. E eles têm que ser punidos, a lei para eles. Agora, colocam tudo em um pacote só, como se todo homem fosse um estuprador e potencial. Já ouvi essa frase por aí. O que não é verdade. Não é verdade. Então, o curso que seja ministrado e que seja correto para abordar tudo o que isso precisa ser dito de fato. Dez horas e quarenta e sete minutos, a gente fala agora sobre um projeto de lei que pretende...